Foi inaugurado na terça-feira 26 de março o Abrigo de Idosos, Lar Mãe Emília, com uma excelente estrutura, com 21 suítes, acolhendo até 42 idosos, com todas as adequações necessárias. As antigas instalações enfrentavam sérios desafios estruturais, criando um ambiente inadequado para os idosos. O novo abrigo, Lar Mãe Emília, tem uma área construída de 1.500 metros quadrados, com mais de 30 banheiros. Foram investidos mais de R$ 1 milhão na obra. Os recursos, em sua grande maioria, para a construção do Lar Mãe Emília, são advindos de multas e transações penais aplicadas pelo Ministério Público e Poder Judiciário, com contrapartidas da Prefeitura de Jaraguá. Participaram da solenidade de inauguração o prefeito Paulo Vitor, o juiz, Liciomar Fernandes, o juiz, Denis Lima, a juíza, Zulaíl de Viana, o deputado estadual, Lineu Olímpio. Também participaram o promotor, Juliano Lima, a promotora, Priscila Leão, a presidente da OAB Subsessão de Jaraguá, Edilma Gontijo. A presidente da Câmara Municipal, Divina Avelar, a presidente da Fundação Grace Machado, Gladys de Souza, a diretora do abrigo Mãe Emília, Lucélia, e também o do presidente Conselho Comunitário de Segurança, André Gontijo. Conselho Comunitário de Segurança, André Gontijo.